Música Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um NS Show Dessa vez sobre a etapa de Hankton, ama motocross Segunda etapa galera! Também chamada de Dog Tower Para a mídia especializada Americana, é uma brincadeira Mas cara, fazia muitos anos Que a gente não tinha uma etapa Sinistra como foi essa Pelo que eu me recordo Sei lá, o que mais me chamou a atenção Foi quando o Carmichael pulou na Suzuki Venceu as duas baterias Praticamente de ponta a ponta No primeiro ano já testando duas semanas A 450 E então o Langston Pulando duas curvas para o final Ele entra por dentro do Alessi Uma curva final para a esquerda Quebra o pé Pula em cima da moto Passa a chegada com o pé quebrado Vencendo a bateria Então assim, um local que Já teve muitos, muitos pegas Tem história Normalmente é uma prova mediana Que não marca assim na temporada Mas esse ano Foi diferente, galera Foi top E para a gente falar sobre Essa etapa tão icônica Eu chamei um cara Que manja muito do esporte Acompanha tudo lá fora também Aprendo muito com ele Que eu gosto sempre de chamar aqui no canal Que é meu amigo Gia Bergamini Então estamos juntos Gia, seja muito bem-vindo Obrigado pelo tempo Aí meio em cima da hora Era para o Giazinho O Pepe estar aqui Mas você não decepcionou Assumiu e está aí Valeu, Pia Às vezes dá certo, né, cara A gente consegue Alinhar os horários aí Deu certinho Deu estar aqui Preparando as coisas para a Interlagos amanhã A gente vai fazer show de freestyle lá Não tem nada a ver com a pista esse ano É, boa notícia Você não sabia, cara Que você ia fazer o show lá Vou fazer o show com o Fredão lá Na estrutura dele Muito legal Então vamos estar lá todos os dias Vamos estar junto com o pessoal Isso sempre é bom, né A gente gosta demais Encontrar os amigos Os irmãos E é sempre um prazer estar aqui, cara É isso aí Eu sempre que posso Você sabe que Pode contar comigo É legal demais Trocar essa ideia Você falou que aprende muito comigo Eu aprendo muito com você Então acho que sempre Foi legal o papo Isso aí Temos que chamar o teu irmão Qualquer dia desse também, né Para participar Tem que chamar o Paulo também O Paulo está sempre na máquina Só operando Operando o trator Ele topa, com certeza Ótimo Vamos marcar então uma hora Com certeza ter os Berga Brothers aí, né Fazer com os irmãos Vamos acelerar que você está meio corrido hoje Tinha uma atrasadinha para começar Galera, a etapa de Hangton Foi refeito o layout da pista Eu gostei muito Até quero ouvir a tua opinião Deixaram a pista mais aberta Com os saltos um pouco diferentes Foi muito elogiado também o tratamento Do terreno, né Até o Toma que saiu aí Das sombras no Twitter Mandou um Twitter É Meio que sendo irônico A linha Nossa Grande novidade Que uma pista Tratada adequadamente Possibilita traçados diferentes Até o Zach Osborne comentou Lembrando que os dois Têm uma treta aí no Twitter Mas, enfim Muita gente elogiou O que você curtiu E não curtiu da pista? Cara, é Hangtown Clássico 55 anos já Que rola a corrida Na Hangtown Desde o primeiro ano Que teve o Amã Motocross Corre sim em Hangtown Em Dogtown, né E Realmente, cara Eu Eu sempre achei lá Umas partes meio travadas Eu acho que foi Eu abri um pouco mais De velocidade Nessa pista E Mas o que eu mais gostei Mesmo Eu acho que eu senti Mais diferença Foi no tratamento mesmo, cara Porque as da Califórnia Você sabe que é seco É É Duro, né Chão duro Ali eles conseguiram Tratar bem Conseguiu Desenvolver bastante linha, né Eu fiquei meio assim Que eles tiraram O suposto triplo, né Que o Jet Conseguiu fazer no treino E acabou caindo E eles foram Arrancaram de vez Pra ninguém nem tentar mais É Eu acho que Motocross É Motocross, cara É isso aí Deixa lá Mas eles tiraram, Jean Foi por isso que eles não fizeram Não, eles tiraram depois Ele não mandou Por Acho que foi um vacilo Até o James Surge Falou várias vezes Só Cara Tudo bem Ele mandou Tava com a carta na manga Mas aí Largou em primeiro Não sabia exatamente Como é que ia lançar Na primeira volta Talvez dá uma olhada, né Se precisar Você manda E ele já quis Exatamente Queimou o cartucho E aí eles depois Alisaram tudo lá E aí não deram essa chance Mais pra ninguém Mas Lógico Segurança em primeiro lugar Cara, é Motocross, né É o que eu falo Tem que ir Na verdade Eles estão numa linha Assim, sei lá Eles devem estar com medo Muito grande De perder as estrelas Do esporte Por algum motivo Não sei, cara Porque, assim Desde o Supercross A gente viu Agora nove costelas Ouvindo uns podcasts Ninguém sabia Ninguém foi consultado Foi da cabeça dele Tiraram o Dragonsback Aquela escadaria E ninguém consultado também Então Não sei Ir lá e tirar Um salto Porque um piloto Tentou pular E caiu, meu Então o que a gente dizer Daquele tombo Horrível Aquele acidente Eu nem gosto De ficar falando muito Mas só para contextualizar Aqui Teve uma Uma cagada Monstra Na pista Lá E culpo muito Os pilotos Provavelmente os pilotos Porque, olha só Você deve ter acompanhado O chefe da equipe Da Barek Suzuki Era a equipe Do Leodorico Deixa eu até pôr Para vocês verem Aqui, ó Opa Olha lá Ele saltou Para fora É um salto Desde os treinos Então, cara Você passou na pista Diversas vezes Como é que você Me salta para fora Aí vem o outro Cara atrás Ele também sai fora Da pista Então, não sei Para mim Isso aqui foi Foi totalmente Culpa do piloto O que você acha? Então Cara, é complicado Sem ver O Vindo andando Você estando andando Na pista Às vezes Tem pista que engana Ela joga um pouco Para o lado de fora Para o lado de dentro Tem rolado A volta Eu concordaria com você Já Olha aqui, ó Não, eu ia chegar Nesse ponto Que depois que você Ver, percebe isso Você começa A compensar, né Você deixa É, e você não vê Ele, tipo assim Pegou a canaleta Não mostra a entrada Mas pela expressão Corporal dele Ele saiu retinho Você não vê Você perdeu Tentando puxar a moto Nada É, não tá Exatamente O bairro tá cagado Né Quebrou E tem Tem rolado Tanto em Impala Como nessa Tem rolado bastante O que eles falam Off course Exclusion, né Que é tipo Galera saindo da pista Eu até fiquei questionando isso Cara, será que É questão de alinhamento mesmo Ou Cava Que tá jogando pra fora Ou realmente vacilo Dos pilotos Que pode muito acontecer, né É muito fácil Aí eu fiquei na dúvida Porque veio outro cara Também pulou pra fora Aí eu fiquei meio na dúvida Falei, cara Será que o salto tá Às vezes o salto Fica mandando pra fora Lógico que a gente Como piloto Como consciente, né Você tem que observar E começar A mudar a linha Já Mas Gia, olha só Se não me engano Foi no press day, cara Tava rolando uns vídeos aí Da galera mandando Tipo numa recepção Ali embaixo Que vários já tinham Pulado pra fora Entendeu? Então Já tava rolando isso Cara, eu acho que pode acontecer O piloto saltar pra fora Óbvio que pode Quando você pega uma canaleta Ou cross-rutted, né Que todo mundo sabe o que é Cruza e vai pra fora Mas assim Pra mim é inadmissível, cara O cara passar tantas vezes Num lugar E de repente Pum Foi pra fora Mas enfim Não vamos alongar muito aqui Porque o tempo tá meio corrido Mas olha só O chefe de equipe Graças a Deus Não acertou na cabeça No tronco, né Quebrou o Femmour E a Tíbia Daí tão fazendo Um crowdfunding lá Pra ajudar Pra quem não sabe Lá não tem INSS Então O hospital Ficou certa Mas vai ter uma conta doída Aí pra Pra pagar Depois no final, né Até uma passagem rápida Em 94 Foi correr lá Pra primeira vez E o Paulinho Stedley Caiu e se machucou Aí saiu do hospital Normal Vem pro Brasil Meses depois Chegou uma cartinha Com a conta, cara Então naquela época Já achavam Imagine hoje Com a internet O mundo global Não escapa, né Eu recebi também No Global X Games Quando eu quebrei o pé Lá em 2003 Operei pelo médico Do San Antonio Spurs E tal E aí depois Eu recebi Nas contas Tipo Só de anestesia 13 mil dólares Nossa E coisa assim É que aí A ESPN Ela se encarregou De metade dos Já fazia isso Com todos os atletas Metade eles pagam E outra metade É o seu insurance Ou você No caso do Team Insurance E eles mesmo Conseguiram desenrolar Com o insurance E tal E eu recebi as contas Mas não precisei pagar Ainda bem Porque senão Então Quando eu caí no Texas Em 2004 Só de ambulância Deu 11 mil dólares Só ambulância Aí Anestesia Tomei 25 miligramas 25 miligramas De morfina Enfim Aí cobram tudo Tudo cobram O meu plano Era o Amil Internacional Pagou absolutamente tudo O meu era o Amil Internacional Também Em 2003 É a mesma época Apagou tudo sem estresse Mas vamos lá Categoria 250 Cara Foi um show Do nosso querido Diguinho Andou demais Eu particularmente Quebrei a cara De novo Falei até na live Segunda-feira No Instagram 7h30 Porque eu tava apostando No Levi Kittin E nessa etapa Eu apostei no Vial E quebrei a cara Porque o Diguinho Destruiu Eu acho ainda Que o Vial Tá começando A se soltar Vendo uma crescente Desde o final Do Supercross Mas Diguinho O que eu vou te dizer Destruiu Então cara Ele tá muito em casa Literalmente falando Na Califórnia Então eu já Meio que esperava Em Pala Em Town Também Mas não tanto Não esperava Ele andar tanto A mais todo mundo Ele tá com muito gás No tanque Com reserva Tanto físico Quanto de velocidade É Eu também Eu tava botando Mais fé no Kittin Mas quem me surpreendeu Foi o Vial Porque o Vial Na segunda bateria Cara Ele independente Do rola Aeróbico Do Diguinho Ele tava Muito numa crescente Cara Muito numa crescente E Firme Você vê que tava Firme com a moto Acertado com a moto Acertado com a pista Eu acho que vai vir Coisa boa Principalmente nas pistas Que são mais Estilo europeu Então A gente vai vir pro Colorado Agora né Qual que é a tua leitura De lá pra pilotada Então Já é um pouco mais Acho que favorece Um pouco mais Tipo o Vial Só que aí O lance físico De ser em altitude No Colorado Ali sempre conta Quem consegue ir Aquele extra Extra mile Aquela extra milha De físico As motos Tem muito Os pilotos Sentem Eu preparo o físico Eu vou ter que baixar de novo Aqui que eu perdi o vídeo Enfim O pessoal sente muito Você já chegou A ir pra esses lugares Mais altos Lá nos Estados Unidos Já cheguei Eu já cheguei Pro Colorado mesmo Eu não andei de moto No Colorado Mas você sente Nas partes rochosas Lá Agora onde eu senti muito Foi na cidade do México Eu andei No X-Factor Na cidade do México Cara A moto fica mais fraca Você sente também A respiração Eu não senti tanto Mas assim Eu não tava andando de moto Na motocross Na motocross Você tem com certeza Você se sente muito mais Mas eu senti da moto Senti bastante da moto E o Paulo foi pra Bolívia 3.600 metros de altitude Ele deixou na Bolívia E lá O cara falou que a moto Era uma 450 Parecia uma 250 E lá realmente Você sente Ele falou Você sente falta de ar Falou a noite Todos os quartos de hotel Tem o negocinho De oxigênio Sério? É normal Você acordar Durante a noite Meio que sem ar E aí você Pegou oxigênio Olha que loucura E pra andar de moto Cara E me diga uma coisa É Na Lá é 3.600 E quanto que é Na colorada? Então Boa pergunta Cara Já? Já assumiu O teu som Qualquer coisa Você sai E entra de novo E deu um belzinho Fala alguma coisa É Deu uma morrida Qualquer coisa Entra e sai De novo Que às vezes Dá um pau Na plataforma Mas é algo Que afeta Muito as motos E os pilotos Tanto Nas 450 Lá no Colorado É uma largada Subida Deles largarem De primeira marcha Olha que loucura Então a gente Vê os pilotos Sofrendo com essa parte física E também as equipes Se matando Pra lidar com combustível Tem a história do combustível Entrar em ponto De ebulição E começar a fazer bolha E dar problema Cara É um caos O negócio Então Enfim Tem todo esse contexto Que muita gente não sabe Faz muita diferença Fala alguma coisa Já Não Tá sem áudio ainda Eu acho que você vai ter que deslogar E logar de novo É Não tô ouvindo nada Mas eu vou tocando aqui Tenta Tenta entrar de novo Muito obrigado Pessoal 35 pessoas Nos acompanhando aqui Turma É esse horário da tarde Vocês não trabalham Não 4 e meia da tarde Fala Mesma coisa Eu faço a pergunta Vocês podem fazer pra mim Pô Lento Você não trabalha Faz parte do meu trabalho De promoção de eventos Tem um pouco mais de liberdade Mas deixa eu ver aqui Quem tá online Lucas Coche Salve Lucas Wesley Cruz Salve também Aqui o G Entrou Fala aí Jean E aí Tá me ouvindo? Agora voltou Eu tô vendo a galera aqui Que tá online Não tá trabalhando Cibaleno Cibaleno Eu não acredito Que o Sexton Consegue manter Esse ritmo Sem se lesionar Sem se lesionar O que você acha Jean? Já vamos falar mais Mas o que você me disse? Essa é uma boa pergunta Inclusive Eu ia te perguntar Uma coisa meio parecida Porque eu percebi Ele É lógico Quando você tá num dia bom Tá no dia certo Não interessa Pra onde sua moto vai Não interessa O susto que você toma Nada te abala Eu acho que o Sexton Tava assim Ele tava nesses dias Mas Cara Você não achou Que Se ele andar O tempo todo Nesse Eu acho que ele tava Tipo Mais do que Do que a moto dele Tava suportando Eu acho De questão de acerto Até Só que ele tava Num dia muito bom Então ela tava balando Então eu concordo Assim Que se ele Ou ele tem que dar Alguma ajeitada Na moto Na suspensão E Eu não sei exatamente No que Mas eu Eu imagino Suspensão Parte traseira Principalmente Senão ele vai Acabar levando Mano Ele vai levar Vai levar o Shibarai Como diz o Nathan A qualquer momento O que você acha? Cara Eu vou te falar o seguinte Cara Pra ele Foi muito importante Essa Essa vitória Né? Ele vir de último Cara Que loucura Né? Vamos falar a verdade Bissimou Total Total Absurdo A gente já vai entrar Mais a fundo nele Mas A moto Ele mesmo Falou que ela Tá muito similar A Honda Que ele tava Buscando isso Ele falou que Pra semana de pau Ele não tava Confiando Tomou um tombo Muito parecido Com o do 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 Diguinho Que eu achei o vídeo Aqui Eu vou mostrar pra vocês Então Ele falou que Ali ele balançou Certo? Ele falou Cara Não tô legal Não tá legal Não conseguimos Olha só Pem Helicóptero Só quero mostrar um negócio Aqui rapidinho Que eu tenho um rant Pra falar disso aqui Rant é uma reclamação Sei lá como a gente traduz isso Ainda não achei a palavra Mas é o seguinte Ele falou que caiu Um tombo assim também Que ela Quicou pro lado Saiu voando Ele falou Cara Não temos um acerto bom Porém na semana Olha só Que impressionante Porém na semana De pala Ele falou que deu um acerto Um pouco melhor Mas a moto Tava com um dead feel Na saída de curva Você pode ver Que ela sentava E queria empinar E a moto do Jet É muito boa De saída de curva De largada Dele do Hunter A Honda Traçona muito A mídia especializada Americana Tava falando Isso faz tempo Como a moto anda pra frente E no SMX Que eu tive a oportunidade De ir lá em Los Angeles Era visível isso Até comentei A gente falou sobre isso Até a gente fez Com relação ao Roxy É exatamente Que ela ia pra cima E eu vi Empala a moto do Sexton Assim Mas outros com zona E eu não sei Posso estar errado Mas acho que ele tá usando Suspensão a área atrás Que deixa a moto Ela tem uma sensação De tá morta Assim Eles chamam de dead feel O que às vezes é bom Às vezes é ruim Então ele falou que a moto Nas baixadas Não tava legal Mas eu vou mostrar depois Quando a gente falar mais dele Umas salvadas Que ele deu Mas vamos falar um pouquinho Aqui do Jet Que eu já vou mandar Um rant aqui pra você Que é tipo Sei lá Uma mitada Será que como é que chama Eu não sei também Como traduzir Se você digita No Google Rant Aparece aluguel Então eu não sei É que eu acho Que o Rant É com R-A-N-T Ah Tá E é tipo Uma reclamação Vamos dizer É uma reclamação É mas é uma reclamação Assim com um objetivo Uma crítica construtiva Sei lá Vou achar um nome Vou achar um nome Mas olha só isso aqui Me fala se ele Teve tempo De fazer qualquer coisa Ele fala Ele teve tempo De fazer qualquer coisa Não tenho Na minha opinião De quem já caiu Você também já caiu Muito Qualquer pessoa Que caiu Sabe que se tivesse A mínima possibilidade De você fazer Qualquer coisa Você já teria Feito algo Para não cair Concorda? Não tem Então aqui Ele já é passageiro Aí está Uma moda Agora nos Estados Unidos Desses coaches Do motocross Que ficou analisando Não Porque ele pulava Em cama elástica Ele mesmo falou isso Na verdade Cama elástica E não sei o que E aqui Ele veio girando E não sei o que Cara a única coisa Que ele fez Ele ficou olhando Isso é fato Pode ver ele olhando Ele está tentando Olhar para frente Agora se isso foi Um reflexo Sei lá o que foi Mas daí os caras Analisam Porque vejam Vai se ferrar O Ken Hawking Mesmo já Já falou isso Esses coaches Ficam analisando Ele falou Eu nem penso No que eu faço E aí Olha o Tom Soltar muito Chega você não Dá strike Você acha que dá tempo De pensar alguma coisa Já? Cara é muito Instintivo É muito Instintivo É uma coisa Que ele é muito Bom nisso Já Desde o Normador Já Acho que teve Em Gatorback Um rola que ele tomou Parecendo que ele saiu Também dando 360 Então ele tem uma Consciência corporal Muito boa E ele está De Assim De De Vamos se dizer Com o foco Extra O olho de Tandera Que eu falo Então eu acho Que somou as coisas Ele com certeza Não tinha o que fazer ali A partir do momento Que ele saiu Tanto que ele bate Aquela Aquela batida Com o corpo Para frente Do number plate E do paralama dianteiro Cara aquilo ali É totalmente passageiro Já foi A reação dele Depois disso É onde está o Cara mágica A mágica Porque Ele quica e sai correndo Aí ele sente Ele deixa ela Jogar o corpo dele Aí ele já Está consciente Do que ele precisa fazer Para tentar cair O mais Mais normal possível E já olhando Onde ele vai cair Então é Cara É que é tão rápido É muito rápido É muito rápido Não tem meta Não Igual uma vez O meu pai me botou Falou Vamos treinar judô Que daí você encolhe E você Não dá Você vê Acabou A única coisa Que ao longo dos anos Eu consegui Não esticar o braço Sabe Tentar se segurar Porque quando você estica Você quebra Então eu aprendi A cair fechado Quebra a clavícula É a única coisa Agora do mais Sei lá Mas ó O seguidor Aqui mandou o Wagner Rant Falar e escrever Ou gritar em voz alta Descontrolado ou irritado Muitas vezes dizendo Coisas confusas ou bovas Mas ele está sempre Reclamando o governo É uma reclamação Mas a reclamação Vai com base Em alguma coisa Mas é É É uma reclamação É uma chamada Uma catracada Vamos pôr assim Vamos aguardar A catracada Do dia daqui a pouco Pronto Então galera Falando então Dá 250 Vamos meter mais Senão a gente fica falando Groselho Até dizer chega Primeira bateria Diguinho Socou o bambu Até por trás Da orelha da turma Veio de trás Cara Passou todo mundo Na verdade Quem estava fazendo Uma prova incrível Já era o Chance Reimers Conseguiu largar bem Mesmo sendo um cara Mais alto Já começou a andar bem No final do Supercross Meteu marcha Abriu uma certa vantagem Ele tinha 3, 4 segundos 5 Conseguiu administrar bem E fez uma prova sozinha A bateria inteira Até porque Quando o Dingham Veio Passou Deixou ele sozinho Também Continuou sozinho Exatamente Continuou sozinho Inclusive A melhor volta Da prova Foi o patients Reimers 200 060 Então vou pôr aqui Pra vocês verem Esqueci que dá Pra fazer isso Então Sei lá O que você achou Do Reimers Acelerando Cara Eu sou fã dele Você já sabe Que quando ele apareceu Já nas primeiras provas eu fiquei muito fã do estilo dele, que ele tem um estilo mais não tão esse estilo cotovelo pra baixo, de escrabeiro e tal, ele é mais armado não faz tanto movimento desnecessário, sabe ele é muito mais preciso, eu acho bem na linha de estilo Hunter e Jet e sei lá eu vejo um pouco do Trey Canard no estilo dele é, total, mais até entre aspas, mais do que o Jazz mais ainda, mais parecido com o Trey, eu acho e aí, Supercross também, pô, mostrou potencial, né mas no Motocross dá pra ver que ele tá em casa ele tem confiança e todo mundo tá chamando ele de animal porque ele era, inclusive era Superchunk, o apelido dele nos amadores ele era mais gordinho e eu acho que isso aí deixou ele meio com calminha porque é complexado porque eu disse que o moleque é um animal treinando se treina mais qualquer um você sabe que ele tava com um problema de recuperação assim como o Hunter, né passou eles treinavam, treinavam e ficavam muito cansados e não descobriam o que que era não era pra ficar tão cansado e aconteceu a mesma coisa lá nos Estados Unidos é muito comum Epstein-Barr, né Epstein-Barr, é como é que chama uma doença no sangue, né não, mas é algo simples que aparece na boca que é herpes não é isso? é uma herpes é uma infecção um olho, alguma coisa assim então, judia muito a turma lá direto, né o Chad Reed teve, muita gente teve já e aí ele tinha alguma coisa no sangue inclusive o Cooper Webb também no final do ano que ele tava mais gordinho lembra? nos Parcross de Paris tudo e daí eles descobriram assim como o Hunter o Chase o Webb descobriram alguma coisa eles não falam que é que tava errado ali nos exames dele e daí realmente começou a a trazer resultado, né e se não me engano o Raimann disputava com o Diga, né já no Amador eu não lembro direito agora é, eu não sei se chegar a disputar com o Diguinho porque o Diguinho era meio cabuloso no Amador, né e mas é e também acho que ele é um pouco mais novo, né mas é um 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 mas é eu acho que eu acho que sim acho que eles deviam bater guidão agora o Diga é esse aqui ó o Benick não o Casey Cochran é o Dexton Benick também não o Benick não lembro na verdade não acompanho muito o final ali do Diga no Loreta mas o Crocker andou demais o Cochran andou demais fez a volta mais rápida exatamente cara e eu assisti a volta dele com propriedade eu acho que com a pista mais lisa assim com menos buraco né cara se bem que na prova olha só dois, três, um, cinco, nove pra dois do Raimann na prova ele tomou essa bugada né fez o que? fez um décimo décimo e um oitavo alguma coisa assim, né décimo segundo décimo segundo no geral ele fez que é esse? cadê aqui? ele fez décimo segundo e décimo segundo ah, ele fez dois décimos segundos então eu vi ele tava andando oitavo uma hora falei, vai ficar nos top 10 é, outro cara que não veio né só vai começar a andar com certeza no final do campeonato é o Shimoda né falei aqui ó dois e dois então o Shimoda demora um pouco eu ia te perguntar dele agora falar pô, o Chance Ramos tá mostrando o serviço tá botando a vermelhinha lá na frente e o Shimoda o que que você me fala do Shimoda? cara, o Shimoda ele faz o que sempre sempre fez vamos pôr assim, né começa mal quando ele tem uma pressão muito grande parece que ele não consegue performar tão bem tipo de supercross também e que vai ser um né um obstáculo grande uma barreira grande e na carreira dele você começa a entregar resultado, né aí no final do campeonato começa a vencer vencer, vencer e obviamente renova pro ano seguinte né toda equipe quer pilotos que possam vencer que andem rápido então, puta eu não sei o que que rola cara se eu pudesse falar alguma coisa sentado no meu sofá aqui eu diria pra ele procurar um acompanhamento com um profissional né psicólogo alguma coisa assim o próprio Roxen né já comentou que fez um trabalho bom com isso então não sei cara não sei o que que você acha? é eu vou eu vou concordar com você que tá muito mais pro lado mental do que de performance mesmo porque pelo jeito ele entrega nos treinos ele tava sendo assim um dos mais rápidos antes de começar o Supercross e no Supercross a gente viu o que aconteceu tudo bem ele tem essa característica de começar um pouco mais tarde né ele demora um pouco pra embalar mas mesmo assim né olha aqui e quando você e quando você tá como piloto principal da fábrica em ano já não é seu primeiro ano já não é o segundo é o terceiro é ano de ganhar campeonato cara você não pode começar mais tarde você tem que começar antes tem que chegar mais do que preparado então eu acho que é o mental mesmo é eu acho que sei lá ele é da cultura japonesa né ele é um pouco diferente mas olha aqui ó vamos ver a segunda bateria dele então a gente tem Vial né venceu a gente falou um pouco dessa crescente dele e na segunda ele acelerou ele andou muito bem virou mais ou menos a mesma volta tanto ele quanto o Digui viraram 59 né o Shimoda andou um pouco melhor ficou mais próximo 2.1.200 ficou só 19 segundos e aí só um adendo aí você vê a diferença que você vê até no relógio eles terem aumentado a velocidade da pista você vê 250 virando menos de 2 minutos é incrível é rápido ah e o que aconteceu na primeira bateria também que foi uma pena foi a Triumph finalmente eles tiveram uma quebra o que foi impressionante tem que dar os aplausos aí pra verdade pro pessoal talvez que começou a acompanhar as provas hoje no começo da era das quatro tempos meu amigo que quebrava de moto não tava escrito Pro Circuit Honda Suzua quebrava tudo quebrava tudo então você pensa já no primeiro ano da Triumph já conseguindo Holy Shot vencendo o Classificatória se não me engano ele tava em quinto o Savate na primeira bateria quando ela explodiu então putz foi uma pena por ele porque ele tá voltando andar 250 começando a andar bem mas na segunda não foi já tão bem quer dizer foi o sétimo lugar não me entendo errado mas pra quem andou no top 5 né então é o Alex Swole andou muito bem lá em Impala principalmente na segunda bateria eles inverteram o Savate andou bem na primeira caiu na largada segunda o Swole teve mesmo problema na primeira e andou bem pra caramba segunda andou nos top 3 ali quase a bateria inteira eles tão assim tão na beira do pódio com a Triumph que é um puta de um feito assim uma moto de primeiro ano né na categoria no motocross americano motocross em geral é é um puta de um feito é Mike Brown ali tá tá por trás lá muitos meninos dá pra ver e o Joey Savate cara ele vai ganhar ele sim o que eu acho que ele tem de lado positivo é a experiência tipo o que o Max Ancy tem no Supercross eu acho que o Savate tem potencial pra ser o Max Ancy do motocross do Outdoors na 250 perfeito ele conseguiu no geral teve um DNF na primeira ele conseguiu em um 14º por exemplo na frente de uma Star na frente de uma GasGas de fábrica o que não é de todo ruim né outro cara que não tá andando bem o Corey Shock eu achei que ele ia vir melhor embora e ver de lesões no final do Supercross eu achei que ia estar um pouquinho melhor eu achei que o Benek ia estar melhor também esses dois aqui o Thrasher e o Benek não sei cara parece que os piadas focam muito em Supercross você tem essa impressão ou já porque afinal de 12 meses 8 eles andam no Supercross não e com certeza o Thrasher mesmo o Thrasher já ganhou 3 etapas do Supercross na carreira no mínimo e acho que nunca sabe pra fazer pod no motocross é difícil viver no pod então é um cara que já é muito mais focado no Supercross mesmo o Benek eu achei que ia fazer melhor exatamente aí você vê um cara que nem o Raimas que machucou o joelho ficou fora o ano passado quando começou a andar bem ficou quase o ano inteiro fora fazendo um quarto lugar quase um pod com um segundo e um quarto cara sensacional obviamente na frente dele temos um bicampeão mundial Tom Vial temos o Levi Kitchin que já é mais experiente na categoria é exatamente a gente pode pôr o Rey Dandiga na categoria fenômeno na minha visão porque ele se distanciou muito da galera do mesmo nível dele tipo o Kroker ali cara ele atropelou o próprio Raimas ele contestava ele duelou pelo campeonato ok Hunter quebrou a moto machucou etc no ano passado beleza mas ele foi campeão do SMX ele estava muito mais no nível do Hunter do que dos dos companheiros de amador dele sem dúvida é fenomenal assim e ainda ter ganhado o Super Motocross foi um negócio incrível na primeira primeira primeiro ano tentativa primeiro ano e o Supercross teve uns ups and downs porque ele estava machucado quando começou e tal eu acho que também deu umas deu umas de moleque sabe emocionou umas vezes mas o que ele chegou mostrando no Motocross é assim é além de fenômeno é aquela mentalidade de realmente assim ninguém aqui anda comigo é perfeito e ele tem isso nele né fala umas besteiras cara igual o pai dele dá uma tirada igual o pai dele então ele até mais de boa que o pai dele o pai dele era bem pior ele estava tranquilo era bem pior eu estou ouvindo ouvindo um podcast cara você deve ter ouvido também do Pastrana ele falou que era assim cara ele era piazão 16 anos putando com o Brian Degan já mais velho o X Games aí chegava o Brian Degan pra ele e falava como é que está seu pai sua mãe sua família está indo tudo bem como é que está aí como é que vai a vida tal tipo todo gente boa nice guy é e ele é assim na verdade não sei se você sabe ele é filho de pastores ele é bem religioso isso então tipo de boa aí na hora que ligava a câmera imagina o Pastrana contando cara onde foi aquele cara de 5 minutos agora a gente veio aqui pra vencer não sei o que sei lá entendeu ficava falando muito espremendo o Pastrana então ele foi o primeiro cara assim a usar ao meu ver esses jogos jogos mentais fazer um branding né a mera mulicha que ele criou uma marca de bad boy e tal né então até postei um vídeo no Instagram você deve conhecer um irmão mexicano fazendo uma entrevista aqui no Brasil e mandei pro Fredão também hoje eu falei cara que moderninho hein não não garalho não garalho ele é bailarina é muito bailarina é amigo teu ele é amigo meu cara a gente participou do X Fighters em 2008 andamos em 2009 também no México já trombei ele algumas vezes na vida e ele não é novo não é um cara novinho ele é da nossa idade assim não é geração eu coloquei minha moto pra ele pra esse evento agora e ele é bem bailarina é eu achei ele muito soltinho muito soltinho ele é cintura solta eu chamo de cintura solta muito bom cara muito bom mas tá bom vamos meter marcha aqui que já tá passando o horário cara categoria 450 só tem um cara dois caras que merecem ser falado primeiro lugar Jet Lawrence obviamente por ter feito a cagada ele mandou mal demais ao meu ver ele se precipitou até o o o Hunter falou que quando ele viu ele ficou xingando gritando dentro do capacete dele não preciso me concentrar porque afinal de contas tem uma prova acontecendo né porque foi uma um baita de um tombo que na minha visão saiu barato né Jet olha lá isso aí é muito barato puta pancada né olha só ele bate com o pé direito muito forte tipo no chão mesmo dá uma uma cabeçada no guidão olha a queixadinha no guidão aham pei ó é e ela joga ele ele cai do lado a pedaleira tirou um pedaço da perna dele ó tá vendo e nessa parte aí é onde eu acho que ele tinha que ter soltado o guidão um pouco antes aqui é é aquele negócio é a gente falando aqui de sofá né o seu reflexo na hora é tudo muito rápido mas eu acho que ele ficou muito tempo de passageiro do lado da moto assim ficou dando chance pra pra se enroscar com a moto bater e pareceu assim na cabeça sei lá pareceu que na cabeça dele ele tava tipo achando que ele é o Jet Lawrence e que ele não quer cair eu não sei sabe parece que ele tá tomando muito de surpresa assim bom por partes né você é do freestyle então soltar a moto e correr do lado ali faz parte do rolê de manobras então assim pra galera do motocross falam por mim a gente sempre quer apertar a moto quer se segurar né é muito difícil você falar vou soltar eu por exemplo já escapou minha perna duas vezes no neck neck escapou da pedaleira eu nem pensei em soltar o guidão então não passou isso não foi meu reflexo talvez seja isso né e aqui ó deixa eu ver se eu acho o outro vídeo que mostra melhor esse aqui mostrou de frente mas o que rola é o seguinte né já a gente treina tanto se condiciona tanto pra fazer algo é tanta técnica repetição técnica repetição que quando acontece essas coisas assim acaba sendo um susto porque pense assim ó olha o nível que o Jet tá andando pra você andar nesse nível você não pensa você reage ao que tá acontecendo você virou agora é vou espirrar coloquei a mão é só assim você não tá pensando agora eu tenho que levantar o cotovelo eu tenho que pôr pra frente levantar minha perna não cara tudo acontece né é um movimento só até quando eu fiz a entrevista com o Sexton com o Toma falando por mim mesmo pilotando assim quando eu penso nas minhas melhores provas tudo é muito fácil você coloca a moto onde você quer enfim tudo parece que tá passando devagar e pra andar no nível do Jet eu imagino que assim várias vezes né eu acho que uma das grandes qualidades e diferenciais do Carmichael é que ele conseguia andar muito no teto dele né quando eu penso nas minhas provas eu penso algumas que eu andei muito bem o Carmichael era todo final de semana pra mim essa era a habilidade alienígena dele assim como o Jet o Jet fez um ano passado o cara mesmo nas etapas ruins ele tava ali então quando o cara anda assim ele nem pensa que ele pode cair né porque olha quantas ele escapa até que até que acontece né vamos ver de trás mas olha aqui a pancada já foi dada essa segunda pancada a moto não precisava porque você falou do neck neck você deu um neck neck escapou o pé não solta a moto porque se tá no ar primeiro impacto tenta dar o primeiro impacto na moto e aí você tomou ela tomou o primeiro impacto senão você vai absorver todo aquele impacto no seu corpo nas suas pernas né então o ideal é não soltar agora nesse nesse caso aí ele já tinha dado a primeira pancada já na segunda quando ela lançou ele tinha que ter soltado porque ele ia fazer um rolamentinho do lado da moto provavelmente não ia bater com a moto entendeu aqui ó já ia pro lado a moto talvez algum resquício alguma coisa mas a chance era menor e aí eu acho que ele ficou muito também tipo nossa não sei não achei que foi como se diz não é um rola de campeão não foi um rola de campeão igual do Didinho ali aquilo não foi um rola de campeão um cara que tipo tá preparado até pra ele pareceu que o Jair não tava preparado pra cair assim achando que nunca ia cair vamos dizer eu sei que a gente treina pra isso né pra nunca cair mas a gente tem que estar preparado pras coisas saírem do script né então cara mas isso é muito difícil né eu continuo naquela fala que eu tava que eu fiz ele nem imaginava que ele podia cair olha a confiança dele cara ele mandou isso aqui no treino e o Didinho também mudou então ele encaixou ó lá ele encaixou na é que ele já bate um pouquinho em cima né talvez no treino ele tava encaixando isso aqui melhor tava pulando dois melhor né então olha só a partir do momento que ele encaixou aqui em cima cara não tem não vou pular aqui ele já tá decidido que ele vai pular já tava comprometido olha o kicker olha o kickerzinho aqui ó o buraquinho então ele já não saltou bem da pontinha e tudo isso fez com que a moto não chegasse só que cara ia ganhar muito tempo olha lá ele quase chegou mesmo assim e pense ó que é um kit A ele já usa a suspensão mais dura que você é acostumado supercross e olha a bengada que deu aqui em cima pei eu acho que o que rola falando por experiência minha que você toma um susto eu acho que esse momento do chão aqui ó que ele fica ele cai e fica puta que cagada que eu fiz cara tudo isso tá passando na cabeça agora machuquei não machuquei será que consigo o cara tá ali naquele dilema na treta com ele mesmo puta que cagada que cagada não tenho que levantar vamos 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 e agora o que vai ser interessante pra mim é a próxima etapa já por quê? tomou esse puta tombo então toda vez que você tá muito relaxado que foi o que começou a acontecer comigo quando eu tava muito bem na minha carreira cara sempre quando eu tô muito bem né não tenho medo não tenho nada acabou acontecendo alguma coisa então vai ficando uma marca como se fosse uma cicatriz é óbvio que ele caiu muito pouco na carreira dele mas fico curioso foi algo que eu passei até fiz tratamento com psicólogo não tem nada a ver com medo mas fica aquele pensamentozinho assim na atrás e obviamente ali ele ferrou a possibilidade de vencer né já acabou não acabou com a possibilidade na primeira volta eu não esperava isso do Jetson não esperava mesmo é o que eu falei até antes de ver o grupo lá do Família do Motocross nos 90 eu falei cara o Chase vai ser o cara pra ganhar do Jed mas ainda não eu não acredito que ia ser em Rentown e aí a hora que larga mano Jed e Hunter na frente primeiro eu falei é realmente né essa bateria já não vai ser então eu também fui pego de surpresa né a gente tá falando aqui dele ser pego de surpresa todos nós fomos não esperava um vacio desse mas assim ele jogou fora entre aspas ele conseguiu dar um bounce back muito bom de andar na segunda eu não gosto muito do jeitinho dele lá na entrevista antes do Gate como é que tá se sentindo ah tô me sentindo uma merda sabe por mais que você esteja abalado ali você fala não mano é isso aí faz parte cair levantei vamos ver o que vai dar agora né mas aí eu faço a pergunta não é melhor que o cara seja honesto porque se ele dá um e fala não não precisa falar que não aconteceu nada que não tem nada mas cara eu não sei parece um pouco de show de mimimi de whining a gente fala whiner o cara que dá uma chorada um pouco demais não sei a gente não sabe exatamente como é como é que tá o nível é alto pra caralho mas eu acho que nessas horas assim ele sabe dá uma murchadinha que eu acho que ele tinha que ser um pouco mais isso eu falando das personalidades que eu curto de motocross mas não quer dizer nada isso aí é só minha opinião você acha que ele seria mais tipo carmaico assim que não falava muito nada sempre sempre vai então eu acho que eu concordo eu concordo com o James Stewart que ele falou pô eu na minha época a gente não falava nada não falava que tava machucado porque eu não queria mostrar nenhuma fraqueza ou sabe eu motocross é foda cara tem cara que é mais sujo do que outros né e se um cara sabe que você tá com o braço machucado ou a costela alguma coisa se ele tiver oportunidade pra dar uma espremida em você bem naquele braço pra dar cugidão no seu braço ou onde você tá machucado tem cara que vai aproveitar isso então eu entendo porque ele não falava mas ele falou hoje em dia ele falou cara não tem sentido a gente não falar a real do que tá passando porque vai mostrar na pista é o progresso não tava falando muito da mão lá mas deu pra ver cara que ele não tava conseguindo andar né então é melhor você falar porque a gente vai ver de qualquer jeito entendeu mas eu acho que a forma de falar sabe eu acho que não não tipo ah ah sabe eu acho que ele foi muito muito choramingão ali na hora sabe então na verdade até o Dr. Gil eu tô pegando um pouco de pegando tá muito raiz é tá muito mero no lixazinho entendeu muito mero muito motocross nos 90 também é pô não que até o Dr. D que é o cara ali que conserta todo mundo sei lá o que que ele é quiropata massagista fisioterapeuta ele é tudo é tudo e ele tava comentando que o Jet agora tá namorando uma cantora sertaneja famosa lá tal né country sertaneja e nas provas supercross de manhã ele ficava assistindo o clipe dela ao vivo enfim os performances dela ficava vendo ela tipo ele é diferente o piá ele é um piá vamos por assim ele é um adolescente praticamente e na hora que ele põe o capacete ele vira esse monstro fora da curva essa é a realidade até o pai dele o Desi falou cara eu adoro quando a pista é desafiante porque mantém o jet concentrado quando tudo é muito fácil aí que eu fico com medo dele cair então eu acho que mesmo que ele olhou aquilo lá e falou cara isso aqui é difícil mas eu pulo já pulei no treino vou mandar essa é a confiança até o Sexton comentou com isso que aconteceu com ele no supercross não isso aqui eu mando e ele tentou pular e não conseguiu então a confiança faz isso o cara se sente imbatível cara ele venceu 24 baterias seguidas né então não é um feito pra qualquer um na verdade só duas pessoas conseguiram além dele o Carmichael Stewart então assim eu acho que é um resultado de uma série de coisas sem dúvida ele vai aprender com isso porque não tinha a mínima necessidade agora o mais importante é o que você falou como é que vai ser daqui pra frente que tipo de cicatriz mental isso vai deixar entendeu porque esse vai ficar ali só que tem cara que consegue bloquear consegue deixar lá no HD lá atrás e pronto deixar na pastinha lá e nunca mais abre tem cara que não tem cara que toda vez aquele pensamento vai aparecer e tal então eu acho que agora vai ser muito decisivo como ele vai reagir a isso e como o Hunter e o Chase também o Sex não vão reagir a isso porque eles tem que aproveitar eles tem que tentar abalar ele agora é hora é que assim já eu acho que um dos grandes segredos de um bom atleta ele tem que conseguir compartimentalizar tudo que está acontecendo na vida dele o próprio Pelopoto falou isso ele falou eu era muito bom nisso porque o pau estava torando em casa você sabe do rolo da família com a esposa enfim tem no documentário dele lá Chasing the Dreams acho que é Chasing the Dreams acho que é o nome e ele fala muito disso ele ficou anos sem falar com os pais dele e ele falou que quando ele entrava no túnel ele esquecia de tudo era só competir então eu comecei a pensar realmente faz sentido quando você consegue deixar de lado medo tombos que a bota não está boa que isso que aquilo e ser um bom corredor racer é o cara que consegue compartimentalizar bem esses pensamentos aí eu comecei a refletir um pouco sobre a minha época que eu que eu corria nunca fui muito bom de treino então todo cara que não é bom de treino ele tem que aprender a esquecer porque se você ficar pensando ah não fui bem no treino você ferra a tua prova você tem que virar a página uma próxima bateria uma próxima largada então em geral o cara tem que ser na minha visão meio burro não no sentido literal da coisa e saber compartimentalizar esses sentimentos vamos por assim faz sentido? Completamente cara completamente quem consegue fazer isso bem com certeza tem um resultado melhor no fim de semana por diversos motivos você falou muita coisa que acontece família às vezes até parte contratual no seu patrocínio você não está feliz 100% com aquilo e você tem que desligar tudo aquilo na hora tentar ter o melhor resultado e a cabeça cara a cabeça é tudo os pensamentos que você se apega é o que vai acabar desenrolando perfeito até meio rapidinho aqui mas teve uma situação dessa nesse fim de semana no evento lá em Antibaia a gente fez uma pista que tinha os airbags porque ia ter best trick e uma parte de terra para terra os dirt men de 19 metros de terra step step down e o Dieguinho estava muito cabreiro com os pulos de terra apesar de já ter andado pulos de terra já fez backslip pulos de terra não é um negócio que ele treina muito e também não foi muito habituado então aquilo ficou na cabeça dele você sentia que ele estava pesando nele e o cara fica naquela não quero e não deu outro primeiro pulo no step ele acabou vindo de frente soltou a moto quebrou o fêmur então é assim é um exemplo perfeito da cabeça entendeu da cabeça e aí depois ele até falou nunca mais vou andar na terra ou nunca mais esquece esse pensamento não é culpa da terra a culpa é na hora de querer não querer a bola é sua da sua cabeça não é da moto não é da terra não é da onde você estava porque se for assim a gente tem que ter essa burrice que você falou mas é no lance de esquecer mesmo de não raciocinar de você deixar é de deixar acontecer a parada é o que eu só falei nunca mais consegui largar beleza próxima largada outra largada é perfeito é a parada de reagir esse cara aqui talvez foi o primeiro a evidenciar isso mais James Storch até a motinha que da hora isso aqui cadê a moto vem na motinha eu tenho uma do lado que foi o top ranking da minha ação da cava que está até no final me ajuda a comprar os números não aguento mais fazer propaganda dessa ação dia 19 eu sorteio compro os números também esse aqui foi o top ranking também do segundo lugar então o cara que ganhou então o cara que ganhou que é quem comprou mais números na semana mora nos Estados Unidos o Jackson um abraço pro Jackson eu falei puta agora você me ferrou como é que eu vou mandar pra você isso até mandei os moletons o cara que ganhou também morava nos Estados Unidos o moletom da Gas Gas e o da KTM ele ganhou também outro cara ganhou dos Estados Unidos daí eu mandei pela minha sogra consegui fazer esquema agora puta talvez eu vá no final do ano ele disse ah cara eu tenho um filho também dá pro teu filho isso aí nossa meu filho ficou louco legal demais abraço pro Jackson mas cara essa parada de você sentir e reagir você só consegue depois que você já treinou muito é o que eu ensino pros meus alunos técnica e repetição quando você faz isso um milhão de vezes aí você consegue fazer isso por exemplo eu a gente tava uma brincadeira eu o Thiago e o Kali os dois se uniram pra ficar me zoando que eu postei uma foto um dia no Beach Tennis minha família tem um Beach Tennis acabou de abrir e eu fui lá jogar aquela porcaria e eu tenho limitação no ombro eu sou ruim pra caramba só fiz uma coisa razoavelmente também na minha vida que foi andar de moto mas o Beach Tennis eu sou uma negação aí eu consegui me identificar o que a maioria das pessoas passa andando de moto que eu olho e falo pelo amor de Deus como é que você não me faz isso e daí minha esposa fala faz assim não sei o que na hora que eu vou fazer não sai nada então é um negócio eu tenho que ficar pensando eu penso vou pegar na raquete de tal forma certo aí a bola vem eu faço tudo errado então é isso que acontece com os pilotos eles ficam pensando tem que levantar o braço tem que levantar o braço esquece o posicionamento de joelho esquece só que como a gente já treinou isso durante 20 mil horas na vida tem até um livro que fala que um atleta pra ter nível olímpico ele tem que ter treinado mais de 10 mil horas aí eu fiz uma soma meio básica ali eu já tinha perto de 20 mil horas então por isso que é automático não tem milagre é memória muscular é memória muscular é isso aí a gente tem aviação automática vamos meter marcha aqui senão nós vamos ficar falando até amanhã se deixar a gente vai longe a gente gosta então olha só cara quando eu vi esse tom aqui eu falei não não velho não cara como assim né pelo amor de Deus o cara falou perdeu a chance da vida eu pensei é uma prova extremamente importante pra ele porque ele tem que bater o pau da turma tinha que bater né e ele perde a traseira num tombo bobo assim nada nada sério né vamos falar a verdade e ali eu pensei cara o Hunter vai ganhar ele vai perder aquele momento a gente viu o ano passado inteiro ele perdendo 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 ficando pra baixo aí sem o Jett ele perde eu falei cara pronto vai broxar o cara mas felizmente pra nós fãs do esporte independente pra quem você torce ele veio vindo galera e olha lá essa aqui foi interessante essa aqui foi interessante pelo seguinte o Sexton veio tão rápido tão rápido ele veio virando 3, 4 segundos mais rápido que o Pleasant a gente tava em primeira que o Jett nem pensava que ele tava por dentro na hora que ele apareceu cara quase deu merda aqui né quase deu merda e aí se liga em cima do cara que já tá machucado entendeu ia ser uma nossa areia no ralado ia ao mesmo lado né lado direito exatamente que era aquilo que eu tava falando nesse caso obviamente não foi proposital mas é é o que pode acontecer né se o cara é mais carniça e ele tava tão focadão no flow mesmo no beast mode total que pode ver que ele cara ele como é que a gente explica isso ele não viu o Jett sentido figurado né não literal ele passou pelo Jett entendeu é tipo sei lá cara entendeu tipo você vai jogar futebol e você ignora o cara tá na frente você vai correndo e atropela repara pra você viu ele veio tô fazendo o meu traçado e pau já foi então pra mim ele fez uma plotagem assim cara que foi o melhor do melhor dele segundo ele ele não tava fora do limite e realmente parece que ele não tava fora do limite embora em alguns momentos né ele teve vários momentos vários momentos e mas assim aquilo que ele tava falando você tá no seu dia devia tá tudo em câmera lenta sabe ele devia tá cara olha isso aqui exatamente olha só isso aqui a moto sai de lado ó tá de lado o negócio ele cai dentro da canaleta olha isso cai dentro da canaleta cara isso aqui é absurdo a frente de lado e ele acelerando só não caiu porque tava acelerando né entrou e pau acelerando firmado nas pernas nos joelhos tá travadão ele nem sentiu quase ele andou muito andou muito eu adoro ver coisa de recuperação eu gosto de ver uns caras top assim vindo de trás apesar de eu tive a mesma sensação de você na hora que ele caiu eu falei cara ele jogou fora a chance de ganhar um overall hoje era um dia e olha só não parou aí né aí que dá e meu eu fui cara fui fui torcendo cada ultrapassagem que ele ia fazer né eu falei caraca esse cara vai chegar ele vai chegar ele vai chegar é isso que a gente gosta né a gente gosta de ver o cara botar o sangue ali o suor e e nada sabe nada parar é o beast mode ele entrou no beast mode do Tomek ali total e falando da moto que a gente tava conversando no início repara aqui comigo repara com uma traseira dele eu notei empala especialmente tava muito sentada mas olha como a traseira dele ela senta bem nos buracos ela funciona um pouco diferente ela tá vendo é ela tá mais com retorno mais rápido nessa etapa empala ela tava mais sentada aqui é o salto onde o cara saltou pra fora é um salto em curva ele é um salto olha aqui como que os caras me saltam pra fora entendeu olha isso ele é bem virado e ainda a recepção do lado direito tá bem inclinada né então pra você ter mais espaço mais margem ali na direita realmente o pulo não tá mal feito não e olha só na descida mais uma vez ó suspensão seria mais fácil pegar tá vendo essa alheira na direita ali depois que desce seria mais fácil pegar essa alheira do que realmente pular pra fora perfeito porque depois que aterriza ela funila né se você cai alinhado pra direita é muito fácil você pegar nessa alheira né que é essa quase o que uma guia né na direita aí da pista e aqui era o trilho do diguinho né beirando a direita ali ele ganhava muito tempo aqui nessa parte liso liso assim em comparação com o resto da pista mas repara como a moto dele vem ele carrega muito bem posicionamento muito bom muito firme na moto mas repara ele falou que nessas baixadas ele falou que a moto dele dá pra ficar melhor que tava quicando um pouco que foi o vídeo anterior que ela quica e aqui também pode ver que a situação já tá bem fechada ele tá carregando e ela quica um pouco já deu uma quicadinha agora de novo é que também é muito buraco é muito buraco e as saídas de curva em pala ela queria empinar muito se você olhar aqui ela tava melhor com certeza ela tava melhor do que em pala é ó repara o Hunter como a moto traciona pra frente o do Jet é mais visível ainda né mas repara ele vai pra frente a moto não senta tá vendo você viu como ele abriu normalmente normalmente numa pista dura assim igual essa da Califórnia o chassi de ferro é melhor né ele tem uma uma maleabilidade que o alumínio não tem então eu acho que isso aí também tava tava dando esse conforto olha isso cara olha aqui ó é ó lá nossa e entrou ó opa entrou na Califórnia então mas isso mostra pra mim como ele tava em casa embora a traseira dele que foi eu acho que o principal ele não tava beleza olha só ele perde e entra isso mostra o quão bem ele tava cara ele tava confiante total total não hesitou um segundo né olha lá já abrindo fazendo o traçado dele e continua né não acabou então o que que ele falou na entrevista ele falou cara eu caí ele falou como todos vocês eu pensei sou um idiota ele falou bom vamos pensar no overall vamos tentar salvar um pódium isso seria 10 ele veio vindo veio vindo ele tinha um lugar que marcava o Cooper ele sabia que tinha mais gente pra frente mas ele marcava o Cooper então ele falou cara se eu conseguir chegar no Cooper eu tô próximo do Hunter aí uma vez que ele chegou no Hunter ele falou cara já que eu tô aqui o Plesser já tá muito longe né então ele falou que deu uma volta não respirando que ele tirou a mão mas deu uma deu uma aliviada assim de leve né deu uma relaxada mentalmente saiu um pouco daquele modo ataque por uma volta ele falou já que eu tô aqui né não custa tentar e ele falou que a segunda metade da pista é onde ele fez a maioria das ultrapassagens onde ele sentia mais a vontade que é onde a gente vê ele vira pegando o Cooper aqui nossa é visível que ele tava olha só essa parte olha a tracionada ele tava muito mais botou a traseira no chão eu fiquei vendo esse vídeo aqui e fiquei viajando nessa parte aqui olha como ele bate em cima ele não perde a cabeça em cima do guidão e ele faz a traseira tracional repara agora viu é um detalhe tronco e parte de cima nem mexe ela copia por baixo olha agora onde ele vai curvar sem praticamente encosto e vai acelerar o quão antes é o quão antes do Cooper né o Cooper entra mais aberto uma linha bem mais fácil e olha só já deu mão disse que ele dá uma escapadinha ainda então é porque ele deu mão isso mostra pra mim o quão a vontade que ele tá de curvar a moto já foi ó esse era o trecho que ele era mais rápido que ele comentou e essa era a curva preferida dele da pista porque o terreno tava úmido tava perfeito nossa é verdade olha o Cooper andou demais também o Cooper hein o Cooper andou demais eu acho que ele também tá tá ganhando confiança aí entre os os homens né não é tá ganhando os meninos e assim ainda não sei ele pode surpreender em ganhar um ouro mas eu vejo eu vejo uns overall podium pode usar aí overall pra ele e assim virar uma coisa mais constante é até mesmo do que o Anderson que eu acho que tá muito inconstante eu acho que vai fazer uns podios também mas eu eu acho que o Cooper é e o AP são os caras que vão estar sempre pra ali vamos chegar nele que é Chase Hunter bobearem com seus caras ele tá ali né eu na verdade fiquei com dó do AP cara que seria a primeira vitória dele em bateria né ele ganhou ele ganhou um overall só? ou não ganhou? ele não tem vitória em bateria no motocross ele só tem no Super ele ganhou overall com 2-2 ou não? ele não ganhou overall eu não lembro eu acho que ele nunca ganhou overall no moto caraca no motocross nunca ganhou e aqui se eu não me engano em certo momento ele tinha overall aqui o ele tinha o não aqui mas antes disso ele tinha o overall aqui já era o olha só cara nossa mas não tinha como ele segurar o Sexton nem não e ele falou que tava com câimbra na panturrilha e não conseguia nem se mexer tanto que ele perdeu a prova não foi o Sexton que chegou nele ele virou 3, 4 minutos mais lento no final aí se jogou e os dois assistiram o Jason Thomas falou né que eles ficaram assistindo o replay juntos pra deles fazerem o esqueci ou não quando eles chamam o vídeo ali depois da prova e eles ficaram rindo e tal daí chegou no final ele falou cara não tava aguentando tava com câmera na minha panturrilha daí graças a Deus quando acabou e aqui ó né olha só essa curva aqui cadê pra direita pra entrar nas costelas mais uma vez né você vê a posição perfeita ele falou que não cansou tanto na bateria fez outra passagem não, um pouquinho antes tranquilo é tranquilo ele dá uma empinadinha última volta da segunda bateria ou seja já 70 minutos você é louco olha aí nossa fez uma roda ele andou demais e aqui ó depois da prova olha o Galo Vec nem parece que moeu né impressionante obviamente tá cansado mas você não vê ele morto é lógico o batimento ainda tá baixando mas o cara não o cara tá inteiro tá bem tá bem e você vê que ele é um cara não tem como ele não pensar né no calor ele deve olhar sempre pro gate e falar eu sou o melhor cara fisicamente aqui tenho certeza que ele pensa isso olha o tamanho do pessoal o engraçado pode falar ele é o cara mais fisicamente preparado mais do que aparentemente né é até mais do que o porque o Jared ele não vai tanto no físico ele vai na habilidade não dizendo que ele não tenha mas ele raramente precisa usar o físico a mais né ele tem a velocidade ele tem a técnica mas você sabe que quando eu gravei lá com o Sexton obviamente ele é um cara forte mas não é grande assim é porque eu vivo dentro de uma academia né minha família é dona da academia você olha ele ele é magro assim você vê o músculo mas todo mundo fala nossa que ele é grande ele é grande pros padrões americanos 70 quilos né mas ele deve ter sei lá no máximo 78 quilos pra 450 né mas é interessante cara ver esse esse lado mental né parece que ele deu uma destravada agora era visível ele falou que nunca viu o pai dele tão feliz numa prova não por menos também né que o pai dele tem uma parada assim ó não interessa a posição que você chegue mas dê tudo até o final e foi o que ele fez veio de trás Roger DeCoster também depois de pala o DeCoster falou o Sexton era o melhor piloto isso e nem sempre o melhor piloto ganha mas você consegue e acho que eles ele deu essa clicada ele entendeu isso o cara eu era o melhor e aí agora ele conseguir ganhar eu acho que vai ser é o que eu falei como é que vai ser daqui pra frente ele capitalizar em cima disso aí hum é essa essa pergunta que eu faço pra você agora se Jet volta que não foi uma lesão assim nossa quebrou torção ligamentar foi machucado na perna tal né mas machucou o sentimento dele imagino eu machucou o ego a pergunta é se o Jet volta e faz 1-1 e o Sexton toma cacete dele igual foi o ano passado como que fica o Sexton daqui pra frente é o cara o Sexton não é um cara que né você viu tudo que ele já passou no Supercross jogando fora sei lá cinco corridas no ano né por ele mesmo né perder e foi um cara que nunca você vê ele voltou como se eu sentia isso que toda vez ele voltava como se aquilo não tivesse acontecido então eu acho que mentalmente ele vai ele vai falar não beleza vamos pra próxima né só que o Jet fazendo isso vai construir uma confiança e um negócio que não importa o quanto o Chase não ficar abalado vai ser muito difícil de conseguir né tirar isso do Jet a não ser o Jet faça isso ele mesmo né como que ele fez agora então eu acho que o mais complicado dessa situação que você falou não é nem o Chase sabe murchar ou perder confiança mas é o Jet ter aquela certeza que ele tem né de que cara ninguém anda comigo e esse campeonato vai ser meu de novo cara são perguntas difíceis que a gente não tem resposta obviamente mas o que eu quero te mostrar é isso aqui ó então óbvio foi demais a pilotagem dele não me entendo errado né eu queria andar um décimo esse cara anda né mas olha aqui ó comparando com o Jet o que que a gente vê aqui ó deixa eu ver se eu abri a aba certa é a segunda bateria muito próximo tempo né é então olha aqui ó que a gente conversou antes de começar a gravar pensa ele tomou aquele puta tomo foi um choque machucou a perna ele falou que veio pilotando veio pilotando na hora começou a andar rápido na verdade quando de repente morreu a parte superior dele não tinha mais perna e não conseguiu andar tanto na primeira quanto na segunda mas olha só ele virou 2-1-0-65 o Sexton do melhor na melhor bateria da vida dele ele virou menos de um segundo do Jet machucado na pior bateria da vida dele na 450 certo porque até então ele só tinha vencido certo então aí eu te pergunto você vendo que o cara no melhor dia você no seu pior você virou 0-7 dele você acha que o Sexton teria vencido o Jet nessa semana em teoria? eu acho que não a gente até falou disso aí eu falei puta como eu queria que o Jet não tivesse caído porque ia ser diferente a história né a gente vê se o Sexton ia conseguir ganhar do Jet sem o Jet ter caído sem o Jet estar dolorido na segunda bateria e a gente quer ver o Coro comer né quero ver o cara ganhar porque o outro caiu porque passou e foi mais rápido eu acho que não sinceramente eu acho que não eu até falei também antes na semana né que o Chase vai ser o cara bater o Jet esse ano se tem alguém que vai ganhar bateria em cima do Jet vai ser o Chase mas não achei que ia ser em Hangtown ainda e realmente se ele não tivesse caído o Jet eu acho que não teria sido em Hangtown mesmo é que a gente não pode esquecer né que o Jet fez isso o ano passado inteiro o Sexton chegava dava 15 minutos de prova ele começava ou às vezes terminava junta né mas ele sempre controlando né então ele que editava ele que estava editando perfeito na corrida e começando pela largada porque meu o que foi a largada do Hunter em Pala até o Chase falou ele falou eu quase verbalizei isso no capacete ele falou uau tipo que o Hunter foi assim pau na saída do gate foi a roupa do Senna é perfeito coisa linda por sinal parabéns para o Pine Stars cara que equipamento sinistro eu mandei para o pessoal no grupo aqui a galera falando cara onde eu compro esse equipamento porque o roxo já foi legal mas para nós o Bocena ele é amarelo outra coisa é e agora o campeonato está assim deixa eu abrir aqui para vocês deixa eu ver aqui deu uma cara que dependendo dos resultados do Sexton não está muito bom para o Jett não pensando que um cara vai vai fazer segundo pô peraí que deu um branco como é que eu coloco aqui é tem um DNF é embaçado nesse nível o Chase é um cara que apesar de tudo mesmo se ele erra não é um cara que deixa de correr que perde bateria sem pontuar pois é aí que está o problema veja o Jett está já 24 pontos atrás não me entendo errado não é um absurdo de pontos pensando na segunda etapa indo para a terceira mas mesmo assim cara você está falando do Chase Sexton ele vai ter que contar com o irmão dele ajudando a roubar ponto um Jason Anderson por exemplo que fez a segunda melhor volta na segunda bateria ele é muito importante mas uma bateria ou outra quem sabe até quem sabe até um Placenger da vida um Cooper melhorando mas não está assim putz 24 pontos cara já na segunda etapa não é bom né não é bom é um campeonato longo muita bateria pela frente mas tem que levar em consideração isso que eu falei do Sexton cara ele é um cara que tanto que ele ganhou o campeonato em cima do Tom é que exatamente está lá então ele vai estar lá em todas as baterias ele cai pouco né fora esses Tom que ele teve no Supercross que com certeza ele atribuía a moto não tanto a ele mas ele é um cara que cai pouco não é um cara que cai muito estou curioso cara só sei que foi uma etapa cheia de emoção tanto com com o Danger Boy com o Jet com o Sexton cara o que eu sempre digo para quem assiste uma boa prova de motocross Supercross não tem como não ser fã e essa foi mais uma prova disso galera como é imprevisível né cara como é imprevisível a gente até mesmo a gente falou ah beleza mais do mesmo e não durou 10 segundos esse pensamento tudo muda motocross tudo muda pode mudar tanto na primeira volta como no último segundo também então sempre vale a pena estar de olho mas é isso aí vamos te liberar aqui já que não sei que está em cima do horário isso aí galera mais um LS Show mais uma vez galera se você puder ajudar o esporte de alguma forma é talvez privilegiando as marcas que investem no nosso caso aqui é Michelin MR Pro DropMund Fox Racing cupom Leandro já andou de Fox também né Jean durante anos até outro dia eu estava fazendo as contas aqui eu andei mais de 10 anos para Fox olha aí equipamento sensacional 360 Flex Air os equipamentos são referência então se você tiver da preferência é uma forma que você pode estar ajudando o esporte Jean mais uma vez obrigado quem sabe em breve mais uma vamos ver como é que vai estar e se vemos lá em Interlagos vamos curtir de perto em loco lá até já daqui uns dias a gente está junto em Interlagos e sempre um prazer estar aqui conversar do que a gente gosta valeu todo mundo segue lá no Instagram também Jean.Bergamine We Ride e tamo junto Jean com G G I A com G galera G I A N é isso aí valeu turma fiquem com Deus até a próxima valeu na 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 Tchau, tchau.